Música Tá no fundo de mato, tá no fundo de minha coração Vida toca forte o tamburo, que lá é sagrado Tá no fundo de mato, tá no fundo de minha coração Vida toca forte o tamburo, que lá é sagrado Branco de lua, que fica amarado O dito do suco, branco de lua, que fica amarado O dito do suco, mistério de dinope O dito do suco, o dito do suco, o dito do suco Vida toca forte o tamburo, que lá é sagrado Música 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 Nunca más un cao ya, nunca más un cao bici fala Música 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 Música